Seu Ancapsu, e nós vamos falar sobre a decisão do STF que decidiu que pode desapropriar a propriedade produtiva sim. Se você tem uma propriedade, você usa ela, você está cultivando, está criando gado, está plantando alguma coisa e coisa e tal, mas algum burocrata achar que ela não está cumprindo a função social, ela pode ser desapropriada para a reforma agrária. Vamos entender o que aconteceu com essa decisão lá do STF, que do ponto de vista libertário é um absurdo completo, só reforça a idiosicrasia que tem na Constituição Brasileira, que não reconhece a propriedade privada, ela tem lá um inciso que diz que reconhece, mas o inciso seguinte diz que tem que cumprir a função social, que é uma coisa totalmente ambígua, totalmente subjetiva, enfim, uma decisão que deve acarretar muitos problemas, você pode ter certeza, eu vou apontar para vocês os lugares que o pessoal vai querer fazer desapropriação por questão de outros problemas que não cumpririam a função social. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui para poder acreditar as pessoas, então eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, foi uma decisão unânime, meus amigos, unânime, todo mundo votou a favor disso daqui, o voto é do ministro Edson Fachin, o Edson Fachin, vocês sabem, ele já foi advogado do MST, antes de ser ministro do STF, então ele adora esse tema, e ele fez um voto em que ele defendeu, disse que a Constituição ressalta a prioridade do fator social, da superioridade e coisa e tal, é uma coisa absurda isso daí, e o resultado é o seguinte, essa lei aqui, essa lei 8629, de 93, uma lei antiga da época do Itamar Franco, ela coloca alguns critérios para dizer se uma propriedade atende ou não a função social dela. Isso daqui é uma briga, é o que eu falei para vocês, lá na Constituição brasileira, se você olhar aqui, o artigo 5º da Constituição é o artigo que diz os direitos reconhecidos pela Constituição brasileira, e aí você vem aqui, no inciso 22, é garantido o direito à propriedade, então o direito à propriedade é garantido pela Constituição brasileira, bacana, legal, só que não, porque no inciso seguinte, o inciso 23, diz que a propriedade atenderá a sua função social, o que significa que simplesmente descartou o direito à propriedade, porque se o burocrata lá do governo achar que a sua propriedade não atende a função social dela, ela pode tirar a sua propriedade, pode acabar com a sua propriedade, o que significa que você não tem direito de propriedade. O direito de propriedade não é aquela coisa que existe a menos que o burocrata queira, não, ela deveria ser uma coisa fundamental. Enfim, e como eu já falei para vocês, isso daqui torna um problema, por quê? Porque o que é função social da propriedade? E aí você tem uma série de coisas. Na própria Constituição, se você procurar aqui no artigo, acho que é 184, 185, 186, esses artigos aqui são artigos que visam descrever o que é a função social da propriedade e dar, por exemplo, uma descrição do que seria isso. Só que, de novo, você vai olhar aqui e vai ver que é tudo absolutamente subjetivo. Então, qualquer burocrata pode achar que a sua propriedade tem alguma coisa aqui. Então, por exemplo, a Constituição brasileira diz aqui no artigo 185 são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, ou seja, não podem ser desapropriadas a pequena e média propriedade rural, ou seja, se você só tem um sítiozinho, uma fazendinha média, não pode ser desapropriado pelo que está na Constituição aqui. E, inciso 2, propriedade produtiva. Então, peraí, está dizendo na Constituição que, se a propriedade é produtiva, ela não pode ser desapropriada. Bom, mas tem um parágrafo único aqui que diz o seguinte, olha só, a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento de requisitos relativos à sua função social. Então, está dizendo aqui que pode ter normas disso daí. E aí foi justamente isso que aconteceu em 1993, ainda no governo Itamar Franco, eles tentando acabar com essa ambiguidade do que seria função social da propriedade, eles escreveram essa lei em 93, só que fizeram isso da pior forma possível. Ou seja, eles tiraram algumas ambiguidades, mas abriram um monte de possibilidade, muito mais para acabar com o direito de propriedade do que qualquer outra coisa. Por exemplo, olha só o que tem aqui nessa lei, no parágrafo, desculpa, no artigo 6º. Artigo 6º, olha só. Considera-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente... Caramba, de novo. O que quer dizer que é explorada racionalmente? Qual a ideia aqui? Está vendo como é que as coisas ficam todas subjetivas? O burocrata do governo pode dizer, não, mas você explora, mas não explora racionalmente. Enfim, atinge simultaneamente graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo governo federal competente. O grau de utilização da terra feito nesse caputo deve ser superior a 80%, calculado pela relação percentual da área efetivamente utilizada e da aproveitável do imóvel. Então, se você tem uma área, se você tem uma fazenda e não produz nela 80% da área da sua fazenda, ela não é considerada uma fazenda produtiva, mesmo que você explore, sei lá, 70% dela. O grau de eficiência na exploração da terra deve ser igual ou superior a 100%. Olha só, eu não entendo nada desse negócio de uso de terra, de métricas e coisa e tal, mas tipicamente quando diz que deve ser igual ou superior a 100%, isso é quase uma impossibilidade, porque todo processo humano tem alguma ineficiência, né? É impossível você aproveitar 100% das coisas. Então, me parece muito complicado isso daqui, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, basicamente, qualquer propriedade produtiva pode ser desapropriada, porque ninguém atinge 100% de capacidade de eficiência na exploração da propriedade. Sempre vai estar um pouco abaixo disso, né? Então, enfim, mas aí eu confesso que eu não conheço essa coisa, eu não sei como é que é medida essa métrica, que tipo de coisa que se usa aqui, né? Então, esse artigo 6º aqui é complicado para isso, né? Mas, ainda pior, é o artigo 9º, quer ver? O artigo 9º, ele bota aqui mais um monte de coisa, olha só. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nessas leis, os seguintes requisitos. Aproveitamento racional e adequado. De novo, falando o mesmo lá do artigo 6º. Utilização adequada de recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Olha só a subjetividade disso aqui. E o que é uso adequado dos recursos naturais? Qualquer coisa que o burocrata lá do governo achar que tu não está usando o recurso natural adequadamente, então pronto, já não é produtivo, já não está cumprindo sua função social. E preservação do meio ambiente. Meu amigo, ah, tu deixou um canto, ele jogou lixo num cantinho ali, pronto, não está preservando o meio ambiente, pô. Tomou. Olha que lindo. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Meu amigo, se algum trabalhador da sua fazenda entrar com uma ação contra você na justiça dizendo que tu não pagou o salário adequado, não pagou hora extra, ou que o banheiro dos empregados está sujo, não sei o que lá, ó, 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 se fudeu, não está cumprindo a função social da sua propriedade. Se ferrou nisso daí, né? Aqui, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Alguém não está se sentindo bem na sua fazenda, olha só. Eu estou aqui na fazenda, eu estou ganhando bem, estou trabalhando bem, coisa e tal, mas quando eu olho para essa vista aqui, eu não gosto. Eu queria que não fosse verde, fosse azul a planta aqui. E, né, pronto, não está o bem-estar do trabalhador, não está aí. Olha o nível de... O quanto que abre de brecha para o fiscal chegar na sua fazenda e exigir uma propina sua, ou então eu vou declarar ela como não produtiva, não está atendendo a função social da propriedade. Pode ser desapropriada, né? Enfim, abriram aqui um monte de brecha. E, então, o que aconteceu? Essa lei, na época, o pessoal do CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, entrou com o pedido de decretação da inconstitucionalidade dela, alegando que, olha só, na Constituição mesmo, está falando aqui, o artigo 8.5, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade produtiva. Pronto, não tem o que dizer, se está produzindo coisa, está gerando coisa, não pode ficar nesse negócio de, ah, não, mas se o trabalhador não estiver satisfeito, se o meio ambiente não estiver sendo respeitado, não sei o que lá. Ou seja, no final das contas, olha a quantidade de margem que abre o preço dele. E tudo isso por uma decisão, uma situação que é difunta no Brasil. Olha só, é preciso lembrar que essa lei aqui, ela foi escrita em 1993. Naquela época, a questão da reforma agrária era importante no Brasil, por quê? Porque naquela época o Brasil vivia na hiperinflação ainda. Vocês lembram? O Plano Real aconteceu em 94, né? Depois do Plano Real, a coisa mudou muito. Mas antes, aconteciam dois problemas no Brasil. Primeiro, ninguém conseguia investir em nada de longo prazo, porque com a inflação galopante, ninguém consegue planejar nada. Então, você não tinha muito interesse em investir em alguma coisa. É mais ou menos o que está acontecendo agora de novo com o governo Lula, mas naquela época era pior ainda, porque vinham já de anos e anos de inflação muito alta, né? E segundo, terra sempre foi um ativo que valorizou, que você conseguia salvar o seu patrimônio. Então, o que acontecia muito naquela época? O pessoal que tinha dinheiro, ao invés de deixar o dinheiro do banco e arriscar sofrer um calote pelo Collor, um confisco como o Collor fez, o pessoal comprava terra. Então, no Brasil tinha mesmo, naquela época, muita fazenda grande e improdutiva, porque as pessoas compravam fazenda para proteger o seu dinheiro da inflação. E não faziam nada, porque com a inflação muito alta, você investir em qualquer coisa, mesmo que fosse produzir alimento, não valia a pena. Então, a pessoa comprava aquelas áreas enormes do Brasil e deixava parada lá. Tinha realmente muito latifúndio improdutivo no Brasil, que era o nome que se dava nisso daqui. Isso era um problema lá em 93, né? Só que o que aconteceu no momento que você teve a estabilização econômica no Brasil? Duas coisas. Primeiro, as pessoas não precisam mais comprar terra para manter o valor do dinheiro delas. É muito melhor investir em empresas, investir na Bolsa, investir num monte de coisa. E, de fato, hoje em dia, a maior parte das pessoas investe o dinheiro nessas coisas e não comprar terra. E, por outro lado, se tornou viável você fazer investimentos com essas terras. Então, o que aconteceu de 94 para cá é que praticamente não existe mais fazenda improdutiva no Brasil. Se você tem uma área grande de terra, tem empresas que são especializadas em fazer meagem ou terço. Eu não sei como é o nome que se dá isso aí. Mas, basicamente, você é dono da fazenda, você não precisa fazer nada. Você assina um contrato com essa empresa, essa empresa vai plantar, vai colher, vai usar a sua fazenda e coisa e tal. Então, tudo é produtivo hoje no Brasil. Não tem justificativa para você não explorar a área que você tem. Então, hoje em dia, se você for fazer uma coisa aqui excluindo a propriedade produtiva, não tem mais terra nenhuma para fazer reforma agrária. E aí que está o problema desse pessoal. O governo Lula, o PT, esse pessoal da esquerda, cresceu num mundo em que esse negócio da reforma agrária era importante, porque tinha um monte de terras vazias. Havia um motivo para isso na época. Realmente havia um problema. Só que isso não é um problema mais hoje. Só que aí como é que fica a narrativa deles? Como é que eles fazem agora com o MST? O MST não serve mais para nada hoje. Você vê que o MST só invade fazenda produtiva hoje em dia. Por quê? Porque não tem mais latifúndio, né? Então, o que eles fazem agora, o que o Fachin fez agora, foi ressuscitar essa lei de 93, que estava bloqueada por a decisão do STF eliminar, dizendo que pode. Isso, pronto. Agora, se tiver problema com o trabalhador, meu amigo, ó, bota no cu do proprietário. Se tiver problema no meio ambiente, bota no cu do proprietário. Desapropria tudo para fazer reforma agrária. Num momento que não tem necessidade disso mais. Olha o atraso que está sendo esse pessoal do PT de novo no poder no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.